Ezequiel Pedro, que nesse momento, amém, essa mulher olhou para o céu, olhou nas nuvens, olhou para o céu e ela via, irmão, deixa eu ler um pouquinho aqui, nas nuvens do céu, que se enrolava e desenrolava. E flamugente glória, Ezequiel contemplará o ser, cuja glória nenhum mortal pode descrever, enquanto ela olhava para aquela revelação maravilhosa do homem potente, percebeu quatro rostos, o rosto do homem, de leão, de boi e de águia. Esses quatro rostos foram comparados por nós, mas quando, nas quatro fases do Evangelho, amém, o Evangelho de Cristo, a tenda inteira foi envolvida, estremecendo com a presença do Senhor, pela visão que ela teve. E era como se a alma de cada um se envolvesse, como se fosse um único ninho de adoração, de entrega, amém? E ela ficou quieta, parada, a história dela diz que ela se curou, se agarrou num púlpito, tremendo de espanque e de alegria, depois exclamou, olhem, olhem, é o Evangelho quadrangular. A partir dali, irmão, ela começou a buscar em Deus e ver a inspiração, e foi muito clara a visão para aquela mulher, a visão do homem, no mês passado a gente falou, foi a salvação. Hoje a gente vai falar um pouco do amarelo, que é o rosto do leão, aquele que batiza com o Espírito Santo, o leão da tribo de julgada, amém? Nosso Deus, ele é comparado com o leão da tribo de julgada, amém? E hoje a gente vai falar dessa cor, e ela escolheu a cor e escolheu também a romba, aleluia! Eu vou ler mais um pouquinho, porque é livro histórico, irmão, não dá para decorar. A segunda doutrina cardinal da igreja, do Evangelho quadrangular, o batismo com o Espírito Santo. Este, para os cristãos, é uma das coisas mais importantes relacionadas à fé e à vida espiritual. O revestimento do poder prometido por Jesus antes de subir aos céus, está lá em Lucas 24, 49. E o derramamento do Espírito Santo, predido por Joel sobre toda a carne, está lá em Joel 2. 28 e 29, amém? Mas o Evangelho do Senhor, o que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, onde ela se inspirou, está lá no livro de João. Amém, irmãos? João 14, 16. Diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que não para, que ele fique convosco para sempre. Aleluia!